No vídeo de hoje nós vamos dar 5 razões para você viver a castidade no namoro Antes de tudo é importante compreender o que é o namoro e qual a sua finalidade O namoro é um período de conhecimento de dois entes, de duas pessoas Os dois estão se conhecendo durante esse período Para que possa ter a finalidade, que é o casamento Então o casamento tem por início que os dois membros já se conhecem Mas o que é esse conhecimento? É o conhecimento da alma do outro Esse é o propósito do namoro É o conhecimento da alma do outro Exatamente E por isso é importante viver a castidade Porque também é esta a finalidade da castidade De conhecer a alma do outro, de conhecer o outro Porque o namoro é aquele período em que você vai conhecer o outro Para saber, para ter a certeza de que é aquela pessoa que você quer casar e ter ao seu lado para o resto da vida É que tem que entender muito bem o que é o sacramento do matrimônio para poder entender o que é o namoro Quer dizer, o namoro é um período intermediário Um período temporário Ele não é um período permanente Ou seja, ou o namoro termina De qualquer forma o namoro vai terminar De uma forma ou outra Mas espera-se que Por hipótese Que ele acabe no matrimônio Ou seja, a finalidade dele Seria os entes se conhecerem Os membros se conhecerem Para que eles possam ter o sacramento do matrimônio Se essa é a sua vocação Então se essa é a sua vocação E você entender que essa é a sua vocação É o matrimônio Vocês se conheçam Por isso que a castidade é extremamente necessária Para ser um tempero, por assim dizer Do futuro matrimônio E o matrimônio é o sacramento Que foi instituído pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo Em que, pela benção de Deus Duas pessoas se unem e se transformam Como que em uma só carne e um só espírito Essa é uma união perfeita Entre o homem e a mulher Que só existe através do sacramento do matrimônio Que acontece na igreja católica Então através desse sacramento As duas pessoas se unem Para cumprir os propósitos de Deus Que é dar filhos a Deus E entre outras missões que também estão relacionadas ao matrimônio É no matrimônio e apenas no matrimônio Em que ambos, homem e mulher, vão conhecer os seus corpos Isso não existe no namoro Porque o namoro é o período que você vai conhecer a alma do outro E se você não vive a castidade Isso não é possível Você vai conhecer muitas vezes apenas o corpo da outra pessoa E não a sua alma E por isso, às vezes, você vai casar Você vai receber o sacramento do matrimônio Mas sem aquela certeza Porque você não conhece o outro de fato E é por isso que, muitas vezes, o matrimônio não dá certo Exatamente E desculpe interromper agora Mas para aquele que está se perguntando Onde é que vocês tiram isso? Onde veio tudo isso? Vocês tiraram a cabeça? Não, espera um pouquinho Primeiramente, nós vamos usar o catecismo da igreja Certo? Da igreja católica Onde é o condensado de toda a tradição De todos os ensinamentos que a igreja ensina Está aqui Esse é o condensado Se você quiser Você pode ir para a escritura Pode ir para as encíclicas Não tem problema Mas aqui, para quem está Não conhece ainda Ou está se aprofundando Compre seu catecismo antes de falar qualquer coisa Então Nós estamos no Parágrafo 2350 Que fala sobre as diversas formas de castidade Para quem fala A igreja não fala nada sobre isso A igreja não proíbe nada Então preste atenção Não fale besteira Procure um catecismo Os noivos são convidados Noivos Ou seja Quem está namorando Por hipótese Quem não é casado São convidados A viver a castidade Na continência Ou seja Isso é uma Só uma frase Bem específica Não está fora de contexto Porque ele está na parte Sobre as diversas formas de castidade Então essa forma de castidade É para quem está namorando Para quem vai se casar ainda Ou seja Quem não está casado Mas vive um relacionamento Conhecido como namoro A continência é para quem está namorando Certo? Para os noivos Essa continência é ausência Certo? Não quer dizer que no casamento Não possua uma castidade Mas ela é um pouco diferente Do que se vive No período do namoro Agora nós vamos mostrar As 5 razões Para se viver No namoro A castidade Finalmente Então em contraposição A essa mentalidade moderna Em que o namoro Não é um período Em que há essa continência Essa castidade Nós precisamos Entender Por que viver a castidade Então a primeira razão Para viver a castidade É cumprir os mandamentos De Deus Principalmente Aqueles que se referem A castidade E O grande mandamento Que é amar a Deus E aos nossos irmãos Ao próximo Como é que tu vai amar o próximo Se você usa o próximo Então Para que você ame o próximo Você precisa se amar primeiro E amando você primeiro Você precisa Amar a sua própria castidade Sua própria continência Então você não usa O teu corpo Para te dar prazer Um prazer inico Certo? Consequentemente Se você usa o seu corpo Para te dar prazer Um prazer egoísta Você vai usar O outro Então você primeiro Tem que se amar Para depois você amar O próximo E se amar Não é um ato egoísta Pelo contrário Para que você consiga Amar o próximo Você precisa se amar primeiro Então é pra isso Que serve a castidade Mas antes de tudo O primeiro mandamento Que é amar a Deus Sobre todas as coisas Porque senão Você não consegue amar o próximo Se você ama a Deus Você ama o seu corpo Que é dado a vós Como o tempo do Espírito Santo A segunda razão É ser livre Para amar Somente vivendo a castidade Você é livre para amar Isso vai muito em contraposição Ao que se pensa hoje em dia Porque muitas pessoas falam Que isso que nós estamos dizendo É um absurdo Porque se você ama a outra pessoa Não há nenhum problema Em fazer sexo com ela E não viver a castidade Mas isso é uma visão Muito errônea Sobre o que é o amor E sobre o que é A própria castidade Então para você Amar o outro Você precisa Amá-lo na castidade Você precisa viver a castidade É como pensar o amor de mãe Exato O amor de mãe É um amor livre De qualquer pensamento sexual Por exemplo Livre de qualquer Prazer Que o outro pode dar Exatamente É um amor de doação Ou seja Esse é o verdadeiro amor Certo? Um amor que se doa Um amor que se entrega Na verdade Se entrega em doação Essa é a ideia Em sacrifício Então Quando você Bloqueia os seus instintos Sexuais Por assim dizer A sua Libido Dominante Eu acho que esse é o termo Teológico específico Quando você se controla Você está Mostrando para o próximo Que você ama ele Em sacrifício Exatamente E aí vai se preparando Para o matrimônio Que é um amor Sacrificial Um amor doação Na verdade Todo amor É doação Não há amor Se não houver doação Por isso que O que se fala hoje Que amor É qualquer coisa É menos amor A terceira razão É conhecer a alma do outro É apenas viver na castidade Que você terá a oportunidade De conhecer a alma do outro Pois caso contrário Se você não vive A castidade Você vai Estar acelerando Um processo Que não é No tempo Que deve ser É e veja Se você está acelerando Provavelmente você Não quer ter uma família Com aquela pessoa Exatamente Então veja O casamento Também tem uma finalidade Que é ter uma família Logo Se você quer ter uma família Você já conhece Aquela pessoa Estamos colocando As etapas Pode ter formas acidentais Que as pessoas Não comprem Na forma substancial Mas Essa é a forma substancial Em que Você conhece a pessoa Você escolheu a pessoa De forma livre Os dois se uniram E ali vocês Formarão uma família Hoje em dia Você tem uma visão Muito apaixonada Do que é o amor Muitas vezes as pessoas Acham que amam Outra pessoa Porque ela faz Ela feliz Mas isso não é amor Amor É uma decisão Uma escolha Que provém De um conhecimento Então você conhece Pela pessoa E você decide Amá-la Pelo que ela é E é por isso Que o namoro É esse momento Esse período De conhecer outra pessoa Para que você possa Amá-la verdadeiramente É o Paulo Ricard Coloca isso De forma clara Que é uma eleição Você elege uma pessoa E é nessa eleição Você conhece a pessoa Então é um período De conhecimento Ou seja Você vai conhecer a pessoa Para se unir a pessoa Não ao contrário Você não se une Para depois conhecer Por isso que dá tudo errado As pessoas acham que Ah não A gente vai fazer aqui Não tem problema É Ele me faz feliz Ela me faz feliz Ele é bonito Ela é bonita Nós nos amamos E aí vê que Depois não funciona Ou seja Está tudo desordenado Ou seja Nós precisamos ordenar As coisas de novo Já disse Santo Magico Que não sabe É aquele que ordena Todas as coisas Então você precisa Ordenar a sua sexualidade Também Para Deus Quarto motivo Contribuir Para o sucesso Do matrimônio Isso é comprovado Muitos casais Que vivem em castidade No namoro Tem um matrimônio De sucesso Um matrimônio Que dá certo Que não acaba em divórcio Que não acaba Mas que vai até a morte Exatamente Porque eles também sabem Que o casamento Tem uma finalidade O ato que eles vão fazer No casamento Também tem uma finalidade Ou seja Não uma entrega egoísta Que os dois vão Em um parque de diversão Para assim dizer Com prazeres Não Ali tem uma doação também Ou seja Eles sabem o que vai acontecer Eles tem responsabilidade Sobre aquilo que eles estão fazendo Entende? Então quer dizer Eles já sabem Que eles vão passar por tribulações Que vão ter momentos de dificuldade Assim como tem no namoro Mas vai se intensificar no casamento Vai ter problemas É E quando você não vive Em castidade de namoro Você está acostumada A apenas momentos bons Você está acostumado Com aquilo que a outra pessoa Pode te dar de bom Mas no matrimônio Quando você passa Todos os dias da sua vida Com a mesma pessoa Realidade Realidade Ali a realidade se mostra Os efeitos se mostram E você vê que não é fácil E muitas dificuldades Realmente Acabam vindo à tona É E quem não vive Quem não viveu A castidade de namoro Não está Não se preparou Para esses momentos E é por isso Que quando aparece Qualquer tribulação Acaba um divórcio Porque né Não está acostumado Não fez aquele sacrifício Não fez aquele sacrifício Aquela coisa maravilhosa Sempre Então quando você vive A castidade Tu conhece os erros Da pessoa Da pessoa Nesses erros Você vê a realidade Da pessoa Que ela é uma pessoa É um ser humano Ou seja Ela tem erros E nesses erros Você consegue compreendê-la Amá-la E ajudá-la A evitar os erros Certo? Para que no casamento Quando se intensificar Você já sabe o que fazer Entende? É uma preparação Ou seja Se você está namorando E não pensa no seu casamento Quer dizer Também já está errado Porque não tem finalidade Exatamente Ah mas eu vi uma castidade No meu namoro Mas a gente não pensa em casar Tudo errado Está fazendo o que então Capial? Não adianta nada Você tem que pensar na finalidade Ah mas é lá no futuro Lá na frente Sim Mas você precisa passar Pelo período Você tem que começar A namorar Já pensando em casar Com aquela pessoa É Senão está errado Você pode falar com a pessoa Conversar com a pessoa E vocês se entenderem para isso Se por hipótese Um dos dois Não quer Não pensa em casar nada Aí você Já É Existe mesmo E o quinto motivo é Confiança no outro Se você vive a castidade Há muito mais chances De você confiar na outra pessoa Que você está construindo Um relacionamento Que você vai construir definitivamente Quando chegar o dia Do seu matrimônio Então é importante Viver a castidade Para confiar no outro Porque se você Não vive É a mesma coisa Que já foi dito antes Aquela pessoa Está acostumada Com Aqueles momentos bons Então talvez No matrimônio Já não seja mais bom Viver com aquela pessoa E aí Qualquer tentação Qualquer mulher Que passa na frente Já comete adultério No homem no caso A tentação Pode acontecer No caso De uma traição Por exemplo Não que a mulher Não ocorra Mas a forma É diferente Por assim dizer Então a mulher Tem a tendência De falar mal do marido Porque ele não me traz Felicidade Entendeu O que é A maledicência Que é conhecido Hoje já como fofoca Esses problemas Desde uma maledicência A uma traição Acontecem porque No namoro Provavelmente Não teve o período De conhecimento Exatamente Então essas foram As cinco razões Para você viver A castidade no namoro Eu acho que Já é o suficiente Para você Viver isso No seu namoro Se você ainda não namora Tenha consciência De que Essa é a finalidade Essa é a razão Do namoro existir Levar ao matrimônio E é preciso Viver a castidade Para você Ter uma vida feliz Daquela outra pessoa Mesmo nas tribulações Mesmo nas dificuldades E no sofrimento Porque o amor Não faz com que O sofrimento Deixe de existir Mas faz com que Ele seja suportável Exatamente O amor não serve Para ser aquela coisa Superficial Aquela coisa Ah ele me ama Ela me ama Nós estamos felizes Não Pelo contrário É para quando Quando tiver sofrimento Tribulação Desgraça É para isso que serve Entende? Então ele tem uma função Real Não superficial Platônica Por assim dizer Então antes de doar Os corpos É preciso doar As almas Essa é a finalidade Do namoro E é para isso Que é importante Te ver a castidade Que assim seja Até o próximo vídeo Salve Maria Até o próximo vídeo